Música Olá, família Alviverde, meu nome é Ariadne Pimenta, tenho 22 anos, sou de São Paulo, capital. Música Adoro futebol, inclusive já joguei no clube do Palmeiras quando mais nova. Desde pequena sou apaixonada pelo Palmeiras. Música Eu quero muito ser a Miss do Centenário e tenho certeza que representarei muito bem. Conto com o voto de vocês para me apoiarem nessa. Música Música